Chegando aí, negão do Zé Lopes aí, ó Pra reforçar o time aí, ó Bota quem, negão do Zé Lopes? Cuida Tamo junto e misturado aqui na arena, ó Arena Palmeiras Só chegando, reforça aí Só chegando, reforça aí, ó Outro zagueirão chegando aí, Armandozão, ó Reforça aí da Lagoa do Mato aí, ó Grande zagueiro Reforça hoje da Lagoa do Mato Armando, vamos fazer gol em cima de tu hoje? É o reforço Todo mundo tá sabendo que é o reforço Agora, agora tu sabe Se tu for jogar, tu não segura o rei não O rei todo domingo tá fazendo gol Aí é o mestre de obra, mano Aí tem moral É, show papai Tamo junto e misturado na arena Palmeiras Bom dia a todos E aí E aí E aí